Este filme foi rodado em Ponta Grossa no ano de 1974 em Celuloid Super 8 Mudo. Começa comigo, com minha mãe Edith Barbosa Solto e o nosso chihuahua Quincas Lira ou Pontio. Fazemos um passeio à Lagoa Dourada na companhia de minha irmã Ivone Solto da Rosa, o marido do Sicol da Rosa e as filhas de Onimara Solto da Rosa e Rossana Solto da Rosa. Adiante, há uma cena da abertura da ata, ou Dama da Meia-Noite, que é uma flor que vive apenas algumas horas. Colhida pela minha mãe, é oferecida a memória do meu pai. O Super 8 foi vertido para o VHS e depois para o DVD, o que resultou em grande perda de qualidade. Vamos ao filme. O Super 8 foi vertido para o VHS e depois para o VHS. O Super 8 foi vertido para o VHS. O Super 8 foi vertido para o VHS. O Super 8 foi vertido para o VHS. Amém. 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 É mágica. Amém. 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 E assim, concluo a mágica experiência cinematográfica. Amém. Vou embora desta casa louca, diz a estátua, e vai embora mesmo. Fim.